Olá pessoal, tudo bom? Segundo módulo da mesma continuidade é o processo de análise da obra de Lei Composite. Chegamos em uma etapa, que é logo assim, pós-guerra, que começa a ter grandes projetos e começa a abrir espaço na Europa para ser ou não aceitar a obra dele. Como em Gênova, nós temos esse grande projeto aí, que já tem uma certa expressão em termos de volumétrica, em relação ao Rio, em relação aos princípios da cidade, o Idoso. Então, nem todo mundo gostava dos projetos dele, por conta da própria modernidade. Então, o que ele faz? Interessante notar que ele agora, apesar dos projetos cada vez mais audaciosos, como esse Centro Olímpico, com esses arcos, que inclusive aqui a gente tem o Clube Líbano, que lembra muito essa arquitetura, claro, na escala menor, mas que remete a esse, vamos dizer assim, esse ícone da arquitetura que já estava sendo lançada na Europa. O ícone da arquitetura começou a nascer a partir das obras que não só, é claro, que o ícone sempre existiu, dos estilos, mas agora os ícones dos arquitetos, no caso Le Corbusier. Ele já era um ícone mundial e a obra dele já estava sendo reconhecida. Mas mesmo assim, ele achou necessário, para que a coisa ficasse mais incompreensível e entendida por todos, criar o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. O que é isso? São encontros que ele faz, acho que ele fez uns 10, da época de 1928 aos anos 60, que ele faleceu em 65, ele fez esses encontros. Nesses encontros, ele conversava sobre os problemas da cidade e como deveria se enfrentar a todos esses problemas e justificar toda a teoria do pensamento moderno que ele criou, basicamente. Então, mas a partir de que projetos ele fazia isso? Então, isso partiu dos projetos mais elementares que surgiram. Por exemplo, esse projeto que está com o fundo vermelho, o céu vermelho, foi um dos primeiros projetos que ele fez de pavilhões para uma das feiras, porque na época existiam, como havia os eventos internacionais, também haviam as feiras internacionais e arquitetura, como até hoje, né? E ele era sempre o que representava Paris. Num desses projetos, ele construiu esse pavilhão com essas duas cobertas que soltem, né, do volume principal e com esses acessos independentes que são princípios que você vai ver que se repetem na maioria dos projetos dele. Inclusive, influenciando, isso já, arquitetos do Brasil. Como nós vamos ver aqui nesse exemplo. São dois projetos completamente distintos, né? Um, que é esse aqui, que é do Brasil para Nova York, é um... Um copo ou não, é um pavilhão de exposição do Brasil em Nova York. Mas se você ver que as linhas de pensamento corbutó, feita por Oscar Niemeyer, mas com os pensamentos dos princípios corbusianos, a rampa, o pilotis, né, todos os princípios que ele já vinha pregando. Nessa época, ele já tinha ido ao Rio e já tinha tido contato com o Sul Costa, como nós vamos ver posteriormente. E esse projeto aqui abaixo, paralelo, é o original, um dos primeiros que ele tem aqui, onde tem as rampas, tá vendo? Esse yin-yang de rampas, que você vai ver que isso é feito em vários projetos dele. Isso aí ele repete. Mas de uma forma clara, se adaptar completamente ao espaço urbano próximo, né? Então, ele era uma mera especulação formal. Como temos esse projeto, que ele foi feito posterior ao falecimento dele, mas em homenagem à obra dele, que é esse projeto de Zurich, que também são dois parabolólogos e perbólogos invertidos, mas com linhas retas, né? Porque era o princípio... A princípio, na primeira fase dele, foi o que ele pregava, que era a questão da industrialização, da repetição e do módulo. Então, isso reflete bem esse protótipo de arquitetura para o pavilhão dele, mas que não deixou de ser utilizado em outros projetos, como esse que foi feito em... O único projeto na América do Norte, que vocês estão vendo aqui ao lado, que é uma escola de carpintaria, mas que se integra de uma rua a outra, e que tem todos os elementos da arquitetura dos pavilhões anteriores. Tem o princípio do pilotista, a estrutura independente, o teto jardim, e assim a gente consegue ver que os princípios foram muito fortes, e foram muito preservados e muito bem reutilizados, não só de forma acadêmica, repetitiva, como sendo uma ordem, mas como sendo um pensamento, e que deve ser sempre revisto e criticado e readequado, que era aí que estava a beleza, segundo ele. Os projetos eram belos porque eles eram repensados. Tanto é que ele chegou a fazer um livro chamado Por Uma Arquitetura, que foi também um dos primeiros livros que eu li sobre arquitetura, acho que também me sugeriu uma forma de pensar mais interessante, e o auge desse pensamento se traduz não só no livro, mas numa obra chamada Vila Savoie, ou em francês Savoie, uma pronúncia mais correta. E essa Vila Savoie é uma arquitetura completamente típica da arquitetura, dos princípios da arquitetura que ele pregava. Nele continha os cinco princípios básicos, que eram o pilotismo, como vocês estão vendo, totalmente independente do ambiente externo, ele solta a casa do jardim, a janela corrida, essa janela independente, totalmente livre também das estruturas, podendo fechar ou abrir da forma que quiser. O teto jardim, que é essa parte superior, a planta livre, que é, você vê a relação das plantas, das formas curvas já aparecendo de uma forma mais predominante aí. Então, planta livre, teto jardim, estrutura independente, que não. Então, esses são os elementos que ele, nesse projeto, ficou evidente. E ele, e a arquitetura, foi mundialmente reconhecida com esse projeto. É um projeto típico de Le Corbusier, que a maioria dos arquitetos estudam. E aí temos os croquis deles, que vocês estão vendo, que mostram a ideia da integração com a natureza, e ao mesmo tempo a preservação dele. É diferente, ele se integra, ao mesmo tempo ele se isola, de uma forma, como é que eu posso dizer, harmônica, através do traçado ao uso das rampas. De vez aí, internamente, nós não temos mais, temos também a escada, mas principalmente a rampa, integrando todos os espaços. Então, ele deu continuidade a esse pensamento, e fazendo paralelo, a complemento da arquitetura, o desenho do espaço interno era muito importante. E daí, nasceu uma parceria, não só com o Primo Janeril, mas com o Charlotte Perrier, que era o grande design da época. E aí ele conseguiu, ele achava que também os mobiliários, também deviam ser, para complementar o espaço também, os mesmos princípios, estrutura independente, em aço, os estofados, em formas, criando realmente um cubo. E ora, não sendo um elemento para relaxar, usando a curva, na Cheslona. Mas claro que aí, utilizava-se também de couro, de materiais naturais, que lembrasse um pouco a natureza, a relação dela com o homem, mas também a sua independência, através do seu pensamento, áureo, com essa forma pura. Antes de Oscar, de Le Corbusier, chegar ao Brasil, os brasileiros, tinham uma ideia de uma arquitetura moderna, nesse estilo, como vocês estão vendo aqui. Esse era um projeto, antes de Le Corbusier chegar ao Brasil, ser convidado por Lúcio Costa, por conta da grande visibilidade que ele tinha, e que ele viajava para Buenos Aires, já fazendo aquela casa, como temos visto. Ele foi convidado, numa dessas viagens, até pela semana moderna, que existiu na década de 1922, que ele chegou a vir também. Mas a ideia dos arquitetos brasileiros, era uma ideia muito, assim, podemos ver através desse desenho, para o Ministério da Cultura no Brasil, muito diferente do projeto que foi feito, após a visita de Corbusier, que era um projeto, basicamente, que ele já tinha feito, inclusive até com o próprio Lúcio Costa, na casa de estudante brasileiro em Paris. Não só para a casa de estudante brasileiro, mas a casa de estudante da Suíça também. Ele fazia o quê? Essa forma do pé do pilotis, essas estruturas independentes, por baixo do pilotis, e os dormitórios em cima, que seriam as casas dos estudantes. Então, esses elementos, eles foram sendo replicados, não só no Ministério da Cultura, mas nas casas brasileiras, e como teoria para um próprio projeto, seja qual fosse o projeto que ele fizesse, por exemplo, um projeto que ele fez para os hospitados dos Invalentes em Paris. Você vê que existe essa mesma preocupação, claro, que é uma plasticidade muito soberana, através das formas, não só através das formas puras, mas do uso das cores puras, através do amarelo, do azul, do vermelho e do branco, formas de cores puras, pura essência, e contrastantes, marcando cada nível do andar do hospital. O cubo de entrada, marcando a entrada, as formas diagonais também, ora lá em cima, para dar a luminosidade ao hospital. Então, tudo isso já era o ápice de toda a teoria dele aplicada na arquitetura. Mas, ao vir ao Brasil, como nós vamos ver nos próximos filmes, ele tem uma visão diferente do que poderia ser a arquitetura. Talvez por conta das curvas, da sinuosidade, isso foi fruto de um voo, que ele vinha para a cidade, ele fazia um voo panorâmico sobre a cidade, para propor os modelos urbanos que melhor se adequassem. E ao ver Rio de Janeiro, ele se deslumbrou com as formas, com a adaptabilidade da cidade, com a natureza. Você vê que, apesar da cidade ser completamente densa de construção, a natureza não consegue se deixar de existir, ela se sobrepõe à construção do homem. E ele tinha essa preocupação em interagir, em preservar. Então, o que ele faz aqui? Uma coisa aparentemente futurista, até para os dias de hoje. Ele constrói a 100 metros acima das construções existentes, já para não criar aquele trauma que ele fez no plano de visão da Urbana Quarta Antiga de Paris. Ele criou esse pilotismo a 100 metros de altura e construiu esses prédios longitudinais e curvilhinhos, ligando a Barra, a Tijuca, toda a orla da cidade do Rio de Janeiro, que antigamente só tinha Botafogo, mas depois nos projetos futuros ficou até os centros com o projeto de revitalização dos jogos. Você tem até a parte central da cidade interligada. Mas antes mesmo, nisso na década de 30, ele já previa que deveria existir umas autopistas sobre o prédio, quer dizer, a construção do urbano e da arquitetura eram juntas, não independentes, e sim complementares. E como foi feito até por alguns arquitetos e outros projetos, quando vocês forem estudar melhor a arquitetura moderna do Rio de Janeiro, através dos irmãos M.M. Roberto, ou do projeto de Pedregulho de Rede, que tem todos esses princípios, bem claro. Então ele ficou deslumbrado com a forma curva, na verdade é essa. E também porque na época existia um movimento cultural onde existia balé, música, tudo isso intercabia na vivência dele com as atrizes, até com a vivência, como você vai ver no filme, com a favela, a própria estrutura da favela, como um elemento independente, as falafitas, fazia com que ele pensasse a arquitetura de uma forma mais livre, mais orgânica, vamos dizer assim. Então ele chegou a vir quatro vezes ao Rio de Janeiro a convite de Lúcio Costa, a convite de São Paulo, chegou a fazer projetos para São Paulo também, chegou a fazer exposições no MASP, chegou a interferir em projetos, como disse o Museu, do Ministério da Cultura, e como dos pavilhões do Brasil, dos Estados Unidos, mas isso sempre em parceria com o Moussicosta, com o Corbusier ou com o Oscar de Maia, então ele criou realmente uma corrente modernista completamente diferente, não só para ele, quando voltou a Paris, ele começou a pensar a própria arquitetura dele de uma forma mais livre, mas os próprios brasileiros já similaram o pensamento modernista de uma forma mais criativa, como no caso de Oscar de Maia. e Lúcio Costa, é claro. Mas não ficou só nisso, não ficou só no plano de Lúcio Costa para o Rio, ou para Brasília, mas para a GEL também, você sabe quem é a GEL, ele foi convidado para a Índia também, para a Xandigran, e criou todo um projeto urbano novo, baseado nessas superquadras, que Lúcio Costa reutiliza, de uma forma mais adequada, em função da forma do lago, como vocês estão vendo, era uma figura. E aí construiu, foi se desenvolvendo o pensamento não só arquitetônico, mas urbano, e principalmente das grandes cidades dos terceiros mundos, que estavam se desenvolvendo, na época, e tinha mais demanda do que a própria Europa, porque era assim, mas um desenvolvimento mais restritivo, em função da história da arquitetura, que era mais consolidada, urbana e urbana também, por lá. Então, o projeto de AGEA, onde já absorve as formas curvas do rio, como vocês veem, os prédios já são mais curvos, as pistas, e também, por sua vez, que se integram, mas os princípios são os mesmos, a questão da independência do homem e a terra, o passeio, o espaço fluido do homem para ele usufruir do espaço natural, o passeio para o carro independente, para não ter uma complicação como há hoje, um conflito de utilidade, e a questão da acessibilidade mesmo, ele já previa que isso deveria ser resolvido nos projetos urbanos, que hoje ainda a gente não resolveu. Continuando isso, a década de 50, grande dificuldade de habitacional, o grande êxodo rural, essas pessoas que saem do campo para a cidade, o crescimento industrial fazia com que ele tentasse resolver todos esses problemas, e o modo louco estava presente sempre, nunca deixou de existir, como vocês vão ver nos vídeos e nos desenhos desses planos de Xandigar, você vê o enquadramento, o rebatimento da diagonal, isso é um elemento que ele vem defendendo desde a antiguidade clássica, do reconhecimento dos desenhos clássicos, aos desenhos contemporâneos dele para as grandes cidades, como o plano de Xandigar. www.xandigar.com.br www.xandigar.com.br Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto